Salve rapaziada, é o WebKit trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez vai ser a reação analisei de um compilation brabíssimo A gente começa essa aqui, vai ficar a mix do seu like e a sua inscrição Porque esse é o terceiro fucking vídeo do dia E eu já trouxe dois vídeos bravos aí, um compilation, uma batalha muito boa pra vocês Tá ligado, deixa o like e se inscreve, deixa o like e se inscreve Além disso também os vídeos do Dona Rosa cabulosos, já estamos aí na quarta-feira Se você não viu os vídeos da última edição, vai ver que você tá comendo merda de não ter visto até agora Mas não é, e você não viu os vídeos da outra ainda Puta, é ramelou, é ramelou, tá ligado, dá uma olhada lá Demorou? Além do que, em breve estarei soltando o vídeo do próximo regional Mas ele será ali na sexta ou no sábado que você tá ouvindo, não tenho certeza ainda Então deixa o like e bora pro vídeo que esse vídeo aqui é gigantesco Do canal do TH, caso alguma parte desse vídeo você perceba que eu pulei Que tenha sido cortada na minha reação é porque dá copyright, mas acredito que nenhuma vai dar Rimas que parou a internet, pelo amor de Deus, né TH Rimas que pararam a internet Tritio... Você não é eficaz, o seu tempo já passou, você tá ficando sério demais Você também é louco, você já não é o mesmo de 2018 Mas você já não é, eu sou alguém assim, eu vou fazer de mim a vida até o fim Você tá ligado, não é o governo do Jânio Ele já falou que vai arrancar o meu crânio, vai arrancar o meu crânio vagabundo O crânio você arranca, mas não absorve o conteúdo No regional também No regional também No regional também Você tá ligado, olha só, fica on Você tá tremendo na frente do cara que te ensinou Eu faço meu papel, você tá ligado, meu mano, eu sou mais cruel Derrubo o negócio aí de Babel, se fosse você teria uma vergonha São pessoas, é um correu Demorou, eu já dei um... Tá bom pra você? Eu vou morrer, agrado cardíaco, isso incomoda Não é uma emoção, eu queria educar aquele salão que é uma foda Não é assim, Babel é louco no fim Tá ligado ou é perto do seu ignorante, não bate de frente ali Obrigado pelo elogio, eu te considero meu camarada Se você me acha o MC mais foda, Cauã, eu não posso fazer nada Desse matalho Você fala como fosse, como fosse, batalhando comigo, você termina como força Eu nunca quis saber de passar tempo Porque eu tô dando bolacha e racismo De macaco, nessa porra, não vai ser machigamento Já tá ligado, eu tô ligado Eu pedi uma vez que eu sou vindo alto Você me matou, eu moro alto Mas o último dia vai acontecer, chama o Barreto Chama o Barreto de volta, realmente, o MC desmarçado Eu tô num alonque, cala a boca fraco Quando me chamaram de macaco, eu vou testar eles na força do Kikikong Você é forte pra caralho, o Kikikongu Foda que a sua fraqueza, tu é uma loirinha Que loirinha, eu faço a vida Você sabe que pra mim cê é cuzão Cê pode ter a fraqueza que cê quiser Kikikongu, entenda, a 09 não está Não, não, já fui com o metero antes A loirinha era a minha fraqueza Hoje eu sou um cara que tô casado Então minha pretinha era a minha fortaleza Meu certeza, a gente tá com a fracuim na casa Nesse marco vai começar o Kikongu Quando você rima mal Com certeza você tem casa do seu mental Passei que minha morte com a coisa, meu Hoje eu expresso pra minha noite e é pro seu funeral Vai, é o meu funeral É por isso que eu faço meu organizado Cê tá ligado que eu faço esse rap bem bolado E perto da meia noite eu tô amizando Então no meu enterro Hoje vai ter um show lotado Eu vou ter um show lotado, lotadão Que vai ter um culto deitado Amassado e o prato em cima do caixão Vou ter um show lotado, lotadão Boca de réquindão E você vai ter um som Você está me afeta, irmão Pela p***a, gordão Porque essa rima você mandou no X e esse caderno Se você subir de cima do meu caixão Ai, vinha, porra, vem vinho pro inferno Ah, eu vou fazer peso Vai ser amassado, não é improvisado Falando nada com nada, isso eu penso Não é improvisado Carulative E o Basque quer rimar igual o Kralq Da visuals Ele é sujo É, foi sujo igual Até que agora que eu já percebi Tá ligado que esse é o esquema Virou boda-balagista, mas hoje dia As meninas é que a Mara quer rimar igual a Ravena Assim ó, assim ó E você até falou de Major RD O único Major que você conhece na sessão Só se for o Major do seu pai Que é capitão lá da corporação Os caras gostam Curte por João Bast E hoje você perde para a Leone por um grau E aí 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 Você encosta e não está exercendo Uma vida junta E, mano, você carrega as intenções Nossa diferença é que a gente tem representatividade Na presença Calora, meu mano, você sabe que você se afunda Você acha que eu não sou representativa E, mano, tô na segunda Sério mesmo, por isso que essa aqui é a farinha Seu verso tá chato ou é ultimato Solta o beat pra lançar um dia Tudo bem nessa ação Por isso que agora encanto essa multidão Ela balançava um dia Que de ir pra vida tão Teve o vinha sem bujão Balançar o rapetão Pega, pai MD Chef, John Johnny Pelé O que vai acontecer? O que? Os caras não tiram os íntimos, caralho, o frame tá caindo, hein? Os caras não tiram os íntimos, mano. Os caras não tiram os íntimos, caralho, o frame tá caindo, hein? Os caras não tiram os íntimos, caralho, o frame tá caindo, hein? Os caras não tiram os íntimos, caralho, o frame tá caindo, hein? Os caras não tiram os íntimos, caralho, o frame tá caindo, caralho, o frame tá caindo, os caras não tiram os íntimos, caralho, o frame tá caindo, caralho, o frame tá caindo, Eu não sei o que é que fica na mágoa. Meu mano, se liga meu mano que você é um trouxa. Tem que procurar um bagulho pra botar no ouro que vai ficar roxo. Então tá tranquilo. Esse cara zoou e só paga bico. O meu nariz é uma caixa d'água. O teu boné é uma lona de cima. Ae, minha prima tá dentro de casa. A tua cara também tá pra dentro e ninguém tá falando nada. Ae, minha prima é uma lona de cima da pássima. Você tá dizendo que tá bom no improvisado. Tá dizendo que tá bom no improvisado. Com esse bom brilho pessoal do rato. É efeito do bom boletar de força que não dói. Tordem de botar pra frente fazendo efeito dominó. Loucura, pai, loucura esse vídeo Primeiramente, né, pela queda de frame Às vezes dá essas bugadas, ó Mas nada que atrapalhe o vídeo, né, tá ligado Mas, cara, isso é louco, mano Teve um bug ali que eles falaram ali, mano O tanque ali, que mano Se fosse hoje em dia A merda que ia dar, é complicado, mano É complicado, mas a batalha Sempre falo, né, é um reflexo da sociedade Conforme a sociedade muda O que se é abordado na batalha muda também, né Isso faz parte Tem gente que fala, é mimimi Não é mimimi, meu irmão, não é mimimi não As coisas mudam e a batalha muda junto Tudo é assim, mano, tudo é assim Se você acha que é mimimi, é porque você é daquele cara Que fica preso no tempo e não evolui, né E a evolução, cara, ela nunca volta pra trás, mano É sempre pra frente Não necessariamente ela é positiva, mas ela é pra frente Não tem como você voltar Até porque evolução é sinônimo de mudança Então, mudou Mesmo que mude Uma coisa que era próxima ao que era antes Nunca vai ser igual, né As pessoas têm que ter isso em vista Enfim, mano, o vídeo da hora Teve umas pointlines muito foda aqui, mano A batalha da Devizinha com a Levins tinha muito boa Do Bigão com o JP Essas do Kant que ele fez com o Johnny, com o Kauan Ah, com o Kauan é curioso, né Que ele fala, pô Onde é que você tá? Eu tô no regional O Kauan não se tocou Mas ele também tava no regional, né Eu falo, tá O Kauan ainda está, né Ele não rimou ainda no regional O regional dele não foi ainda O Kant já perdeu o dele Mas Quando o Kant falou, pô Onde é que você tá? Eu tô no regional O Kauan, tipo, simplesmente O Kauan, ele podia falar Eu também tô, seu filho da puta É que você não tá ligado no bagulho Porque, né Mas o Kauan também tá classificado pro regional, né O regional dele é o que tem o Bigão O Basque A Nisque O FLP Não me lembro agora Quem são exatamente os que estão no regional dele Mas muito louco Também teve ali o do Carai Do JP contra o Kant Que eles falam Que o Que ambos falam ali, né De ganhar Nacional e pá E é estranho, né Mano Os dois perderam, né O Kant perdeu a seletiva dele Na UDI O JP perdeu a dele na Gabarul Aí agora a gente também sabe Que o Prado e o Guri perderam, né Muitos MCs aí Que eram ditos como os favoritos Perderam Mas ganha louco, família Regional A carne e aficina Inclusive, pra fechar esse vídeo Vou trazer um vídeo do regional Do próximo regional Que é o do Magrão THM Moleque e tudo lá Que vai ser esse domingo Vou trazer esse vídeo na sexta ou no sábado Então fica de olho Fechou? Mas é isso, gente Terceiro vídeo do dia Não tem muito mais o que falar Geralmente eu comento mais Analiso mais Mas esse vídeo ficou muito longo já E é um vídeo de compilation Não tem muito o que abordar Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like, se inscreve no canal E me segue no Instagram Bruno Web Tamo junto Satisfação e Elias